E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Quero agradecer a Deus, primeiramente, por estar aqui registrando essas lindas imagens para vocês, como vocês podem acompanhar aí. Pessoal, aqui eu estou por detrás da parede da barragem de Atalho. Como vocês observam aí, a audutora lá está derramando água. Ali é a audutora antiga. Para quem não conhece, fica sabendo. Aqui galera, o seguinte é esse. Aqui vai ser as vávulas, que vai liberar água para a barragem de Pó, destino do Paraíba e Rio Grande do Norte, como vocês acompanham aí. E aí galera, lá em cima, estrutura de controle. Como vocês acompanham aí, olha. Olha galera, como é aqui. Vocês já devem ter visto algum vídeo daqui, mas por esse ângulo vocês não viram ainda. Estou girando aqui, olha. Aqui galera, isso aqui tudo vai ficar submersa d'água. Essa área toda vai ficar submersa d'água. Como vocês acompanham aí. Se Deus quiser ficar toda submersa d'água. A água da transposição do Rio São Francisco. Galera, eu estava entrando muito com vocês. Quero parabenizar a todos vocês que se inscreveram no canal. A você que não é inscrito, meus parabéns também. Todo aniversário e antes do dia que estiver acompanhando o meu canal. Meus parabéns para todos vocês. Que Deus abençoe. Paz, saúde, felicidade e muitos anos de vida para todos vocês. Convido a você que não é inscrito no canal. Que se inscreva no nosso canal. Elevando Aventuras e Pescaria. Vamos ajudar esse canal a crescer, galera. Vocês sabem. Primeiramente Deus. E só depende de vocês. Isso aqui, galera. Vocês sabem que isso aqui não tem concorrência. Vocês é quem decide. Vocês podem se inscrever em 10, 20, 30 canais. Dependendo da quantidade que vocês queiram. Vocês querendo e podendo me ajudar. E nem quase 11 mil inscritos já estão me ajudando. Eu fico muito grato e agradecido a todos vocês. É com o maior prazer. E é isso, galera. Galera, quero mandar um alô para todo mundo que me acompanha. Do A ao Z. Nacional e Internacional. Sinta-se todos lembrados, galera. Sinta-se todos lembrados. Não posso falar por nome de alguns e de cidades. Que é muita gente. Como vocês sabem, que é muita gente que acompanha a gente. E para a gente não deixar mágoa a nenhum. A gente fala assim. Do A ao Z. Nacional e Internacional. Não é isso, galera. Que todo mundo fica lembrado. Não sei se dá para vocês ver, galera. A imagem da Lua. Uma hora dessa já, ó. Não sei se dá para vocês ver aí na imagem. Que coisa linda. Em pleno dia, a Lua. Se não der para vocês ver, me perdoe aí. E é isso, galera. Vou terminar esse vídeo por aqui. Para não ficar muito longo. Vocês fiquem todos com Deus. Um abraço bem apertado para cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E até o próximo vídeo. Amém.